Você pediu e eu voltei agora com cosmético, né? Tem aqui perfume, cosmético facial, tem cosmético capilar, tem sabonete com banho cheiroso, tem tudo aqui na Beleza na Web. Vamos olhar se a Beleza na Web tá fazendo o arroz com feijão direitinho ou se tá deixando a desejar em alguns pontos. E bora começar. Tô aqui, ó, loja oficial da Beleza na Web. Lembrando que essa extensão maravilhosa é a Rubô. Você pode instalar ela de graça no rubô.com.br. Então vambora, acessei aqui o anúncio que eu separei. Tive que pegar um anúncio sem catálogo, afinal não adianta a gente analisar catálogo. Vou repetir isso sempre, porque você pode estar chegando aqui pela primeira vez e não viu as outras análises que a gente já fez. Aqui peguei o Bioderma Sensibio Solução Micelar 500ml BLZ. Agora, já vem a primeira pergunta, pra que serve isso? Isso tem que estar no título. Qual a função desse produto? As pessoas não buscam só um produto. Lógico que a maioria busca por solução micelar. Faz uma busca de solução micelar, você vai ver onde você vai se posicionar. Tem que ter solução micelar, tem que ter as palavras-chave certas, mas a gente tem que ter em cosmético a finalidade, a intensidade do tratamento. E disso eu entendo. Se é um produto profissional, se não é um produto profissional, se é um produto de alto impacto, de alta resistência ou não. Entro nas fotos, fotos legais. Então aqui, ó, foto frontal, foto traseira aqui. Tá pra ler, dando um zoom aqui no celular, isso aqui vai aparecer. Uma foto falando aqui sobre remoção de maquiagem. Olha aqui, ó. Opa, seria que isso aqui também poderia ser comparado com demaquilante? Um removedor de maquiagem? Será que as pessoas não buscam? Diz aí, mulherada, como a gente busca isso, né? Eu buscaria como removedor de maquiagem aqui pra remover minha maquiagem. Mas pode ser que eu não seja a referência. Mas eu seria um buscador. Olha aqui que legal, mais uma foto muito legal, tá? Uma foto trazendo benefícios do produto, forma de usar o produto. Isso eu acho muito legal dentro dos itens. Show! Isso faz com que a pessoa não tenha dúvida pra tomar decisão de compra. Lembra? Relevância direta, primeira foto, indireta, demais fotos. Importantíssima dentro do jogo. Aqui a gente tem um frete de quase uma semana. Um frete de seis dias corridos pra entrega. De novo, né? Num canal onde mais de 4 mil cidades são atendidas em 24 horas. Isso vira um diferencial horrível pra performance da compra, infelizmente. Mas isso é muito comum nos grandes. Afinal, a maioria não usa full film. Já não sei os que viraram grandes, mas nasceram dentro de marketplace. Descendo aqui, a gente tem a quantidade, estoque disponível. A lá vão ter, né? Então, a vontade aqui. Vamos pra ficha técnica. Ficha técnica preenchida de forma ok. Foi preenchida por alguém que preencheu exatamente só o que o Mercado Livre pede. E não preencheu nada mais. Não tá usando o campo linha como deveria ser usado. Pra gente poder aproveitar mais palavras-chave de indexação. Tá usando o campo marca da forma correta. Tá tudo bem. Só que eu não preciso ter bioderma no título. Se eu tenho bioderma na minha ficha técnica. Não tem necessidade. Tô gastando os meus ciclos 60 caracteres com uma palavra que eu não precisaria. Vamos pra descrição. Uma descrição ok. Que não traz muitos diferenciais do produto. Mais uma descrição ok aqui. Falando o que o produto faz. Qual a fórmula hipoalergênica. Olha aqui que legal. Hipoalergênica. Será que as pessoas não procuram uma solução micelar hipoalergênica? Pra pele sensível? Pra pele mais machucada, né? Será que as pessoas não buscariam? Então, gente. Bom trabalho em algumas partes. Deixando a desejar nas palavras chaves. Afinal, a maior parte dos grandões não entendem nada sobre relevância direta e indireta a propósito. Então, é possível você ganhar dos gigantes dentro do Marketplace com toda certeza. E beleza na web. A gente é parceiro com o Marketplace. Se precisar, chama a nós. Que a gente ajuda vocês a performar e mudar o jogo dessas vendas. Então, comenta qual loja você gostaria que eu analisasse. Valeu e fui! Tchau!